A maneira como eu explico na semana passada, eu chamo o diretor do SVB para nos pôr a informação mirando que um matutino, o Partido Pôr, a apresentar na oficina do SVB para discutir a idade de pensão. Nós a categorizar isso aqui como um bichita, a gama e bichita, assim, aqui, populista, para que o que nós todos conhecemos a situação e o líder de pôr, definitivamente, onde nós temos que saber o que nós temos a situação de fundo de pensão, com o trabalho do LH, quantas placas que nós temos que injetar para estabilizar e melhorar o que nós temos que ligar o fundo de pensão aqui, para evitar que os 20 milímetros de perda de pensão. A palavra do ex-prime-ministro de Aruba, o senhor Nelson Odiberto, nós temos que ter coragem para todos os temas aqui, e até avisar que ele não vai mexer o tema que lague para o outro governo. O caso aqui, nós temos que ter, e tu rende saco para os próximos 30 anos, e décadas aqui, está estabilizado total, 100%, e não o qual que está batata na grande bancarrota, e agora, nós temos que tomar nota a trobe. Nós temos que ter um povo populista de campanha, que é o papo de edade de pensão, que é que nós temos que ter introduzido o povo para a campanha, e que nós temos que ter pego do povo. Eu tenho uma nota que eu tenho uma reação de parte de o caso aqui que eu tenho o direito de visitar qualquer instância totalmente de acordo mas eu quero dizer também que agora eu tenho um idioma aqui para me sentir honesto com o povo quem tem que ser cargada eventualmente qualquer decisão que eu tenho uma direção aqui a base de câmbio que eu vou te proponer